Salve clã, Marlena Voz trazendo pra vocês mais um vídeo de Match War Saga, esse game aqui de RPG que você pode tá conseguindo ganhar um dinheiro por fora, sim cara, não é clickbait, tô aqui afirmando vocês porque eu já vi gente que conseguiu ganhar dinheiro aqui, mas também tenho que falar pra vocês que também não é uma questão de ficar rico, cara, ninguém vai ficar rico jogando, mas sim tem a possibilidade de vocês estarem conseguindo dinheiro. Eu vou tá explicando aqui como funciona o saque, né, muita gente me perguntou no primeiro vídeo, inclusive se vocês não assistiram o primeiro vídeo eu aconselho que assistam, porque ela explica um pouquinho de como é que funciona o jogo. No vídeo de hoje eu vou tá explicando como funciona a retirada de dinheiro e também vou tá explicando um pouquinho dos PVPs, porque os PVPs eles tem aí impacto direto nessa questão de vocês conseguirem realmente grana pra tá tirando aqui dentro, beleza? Então vamos lá, eu vou começar falando aqui sobre os PVPs, tá vendo aqui esse campeonato, cara, tem a super premiação aqui, tem campeonatos, observe que não tá havendo nenhum evento no momento, a gente tem que evoluir a conta, né, passar alguns stages ali, que é bem tranquilo, vá passando, pando seu level, e aí vão tá vindo alguns campeonatos pra gente tá participando. Dentro desses campeonatos, a gente pode tá ganhando gold, cara, o gold é essa moeda amarelinha que é a principal moeda do game, tá? Eu vou clicar aqui pra você estar dando uma olhadinha. Por que que ela é tão importante assim? Porque é através dela que a gente vai tá conseguindo sacar dinheiro, né? Observe que a cada 11 golds a gente tem 1 real, 11 golds 1 real, 22 golds 3 reais, 33 golds 3 reais, e assim sucessivamente. O jogo permite você retirar a partir de 1.100 golds, né, que é o equivalente a 100 reais. Então o saque mínimo é de 100 reais, vocês podem tá conseguindo aí, a partir de 100 reais tá sacando. Como eu falei, eu conheço pessoas que conseguiram tá sacando, na verdade duas pessoas que conseguiram sacar valores aqui dentro. E volto a falar, cara, não é porque um jogo ele é de dar dinheiro, não, de possibilidade de você ganhar dinheiro, que ele é de dar dinheiro. Porque quando eu trago um vídeo assim, muita gente duvida, muita gente acha que, ah, isso aí é bait, isso aí é enrolação. Porque a pessoa acha que é assim, ah, eu vou jogar o jogo e vou ganhar dinheiro. Então é obrigatoriamente, se o jogo ele tem possibilidade de dar dinheiro, ele tem que me dar dinheiro. E não funciona assim, família. O jogo, principalmente, é feito pra você se divertir. Então a ideia principal do jogo é você se divertir. Caso você se saia bem dentro do game, você se dedicar e ter um bom desempenho, Você tem a possibilidade de aí sim tá conseguindo ganhar dinheiro, cara, real, dinheiro mesmo, jogando. O que pra mim já faz com que o jogo ele fique ainda mais interessante. E assim, o Match of Clans ele é bem divertido, né? Tem essa pegada aí de Clash Royale e Clash of Clans. Você pode tá jogando sozinho ou com algum amigo e sempre em batalhas em tempo real. Isso daí pra mim enriquece demais o conteúdo do jogo, né? Você tá sempre ali duelando com outras pessoas a qualquer momento do dia. E assim, volto como eu falei, né? Você não vai ficar rico, cara. Ah, Marley, eu vou sair do meu emprego. Eu vou só jogar esse jogo aí, eu vou ficar rico, eu vou ganhar muito dinheiro. Meu Deus, eu vou comprar uma moto, um carro. Não vai, cara. Não é essa a ideia, tá? A ideia realmente é você se divertir. Mas, se você tiver um bom desempenho, você pode conseguir tá sacando aí 100 reais. Quem sabe até 300. Ó pra aí. Imagina aí, você joga, joga ali. Você joga um mês. Joga dois meses, né? E aí você consegue um desempenho. Você consegue tirar 100 reais. Você consegue tirar 300 reais. Cara, pra jogar, geralmente a gente joga jogos aí que não tem nenhum retorno financeiro. Então, isso faz com que o jogo fique atrativo. E, como eu falei, né? É realmente real, cara. Você fazer isso. E, para o player que joga free, é possível também. Claro, se você investir dentro do jogo, você vai potencializar chances de seu ganho. Porque você já vai ter ali os golds. Aqui, ó. Tem um modo, por exemplo, que você já aposta gold, né? Então, se você ficar ganhando aqui este modo que já aposta os golds, você vai conseguir os golds mais rápido, tá? Você vai, obviamente, conseguir os golds mais rápido. Claro, você se saindo bem nos combates. Mas, se você jogar free to player, você também pode estar conseguindo ganhar seu dinheiro. Porque tem aqui os jogos práticos. Esse modo aqui, a gente vai estar apostando as moedas de prata, né? E fazendo vários e vários combates. Depois, cara, quando chega o campeonato, todo mundo pode participar. E aí, todo mundo tem chance de estar ganhando aqui as moedas de gold. Vocês observaram que a gente tem dois modos PVPs aqui, né? O escada e os jogos práticos. O escada, como vocês já viram, a pessoa vai ter que consumir gold, né? Você aposta gold, por exemplo, você aposta aqui 10 golds, você pode estar tendo um retorno de 19 golds. Você aposta 100 golds, você pode estar tendo um retorno de 190 golds, dependendo da sua vitória, né? Se você perder, você perde. Óbvio, se você ganhar, você ganha óbvio também. Isso vale tanto para o modo escada, que é com gold, quanto para o modo jogos práticos, que são aqui as apostas com as moedas de prata. Deu para entender isso daí? Outra coisa bem maneira, né? Eu vou botar aqui na descrição. Porque como eu falei anteriormente, você pode estar jogando sozinho, tá? Ou você pode estar jogando com mais algum amigo, né? Ou alguma pessoa aleatória, né? No modo aqui de 2 vs 2, que é um grande diferencial também do Match War Saga. Tá interessado, cara? Tá achando maneiro? Mesmo você ter assistido o primeiro jogo, eu sei que você é teimoso. Eu falei para você assistir o primeiro vídeo, você não assistiu, eu continuo assistindo aqui. Não tem problema. O link do jogo tá na descrição do vídeo, tá? Você vai clicar e logo vai aparecer aí o link do jogo. Vai ser bonitinho lá, você consegue estar fazendo o download, jogando tranquilo. Como vocês estão vendo aqui, o jogo tá todo em PT-BR, tá? Então, bem safe. Para vocês estarem aí adquirindo o jogo, jogando, se divertindo e tendo essa possibilidade aí de ganhar dinheiro. Beleza? Passado aqui esse processo dos PVPs, né? Vocês observaram como funcionam. Vocês já observaram aqui as possibilidades, não é? E vocês viram que mesmo sendo free-to-player, vocês podem estar conseguindo gold para depois estar trocando por dinheiro. Vocês vão ter aqui o processo de saque. Eu vou mostrar o processo de saque para vocês. Eu vou aqui no... Vamos aqui em cidade. Eu vou clicar aqui no gold. E aí eu vou vir aqui em pagamentos, cara. Eu vou clicar aqui em pagamento. Show, tá? Pronto. Chegando aqui, vamos supor que você já está com 1.100 golds, né? Então, você já pode efetuar o seu saque no valor de 100 reais. Como é que funciona aqui? Você vai vir em ligar, tá? Que é essa opção aqui, ó. Eu vou clicar para vocês, beleza? E aí vocês vão estar colocando o nome de usuário da conta de vocês. É o nome de usuário da conta mesmo do jogo, tá ok? E vocês também vão estar colocando o tipo de Pix. Galera, tipo de Pix é só CPF, tá bom? Então, assim, ele só vai com CPF. Então, você vai estar colocando sua conta do Pix, depois você vai colocar seu CPF, né? Ou seja, vai ser a mesma coisa, porque a conta do Pix necessariamente, obrigatoriamente, tem que ser CPF, beleza? Então, você vai utilizar aqui o CPF. E dessa maneira, você vai botar aqui em ligar. Quando você botar em ligar, já vai estar aqui automático. Show, beleza? Observe que tem um número de saques durante o dia, né? Então, cada dia a gente só pode estar fazendo saque três vezes. Mas acho que isso aqui não é nenhum problema. Acho muito difícil alguém conseguir tanto moeda para estar fazendo três saques por dia. Acho que isso não vai acontecer. É muito difícil, tá? E vocês podem estar clicando aqui em pagamento. Depois disso, vai ser enviado aí o valor para a sua conta Pix. Na hora que enviar, possa ser que o Pix chegue de 1 a 10 minutos, tá? Como esse Pix é pagamento, né? Uma troca de moeda aqui dentro do jogo. Ele varia aí de 1 a 10 minutos para estar chegando na sua conta Pix. Que dentro desse período ele vai chegar. E quando ele chegar, aí é show de bola. Vocês vão estar pegando aí, né? E finalmente conseguindo dinheiro dentro do jogo. Ficou alguma dúvida para vocês, cara? Deixa nos comentários que eu vou estar respondendo, beleza? Vou responder assim que possível. Mas não tem nenhum bicho de sete cabeças. Joga, joga, joga. Joga do campeonato, ganha moeda de gold. Joga, joga, joga. Espera campeonato. Joga campeonato, ganha moeda de gold. E assim aos pouquinhos vai, cara. Seja você investindo dinheiro, seja você jogando free to player. E aí, chegando nessas marcas ali, nesses valores que eles deixam. Por exemplo, a partir de 1.100 golds. Você consegue sacar. Como eu falei, já vi gente que conseguiu sacar tranquilamente. E tá jogando aí, tá realmente viciando. Porque viu que tem uma possibilidade de... Pô, cara, além de se divertir, porque o jogo é maneiro. Pode ganhar algum dinheiro. Mas não é uma obrigatoriedade, né? Que o jogo pode ganhar dinheiro, ele vai me dar dinheiro. Não é assim. Você tem que jogar. Você não tem que... Simplesmente você baixa o jogo, entrou no jogo e já quer que caia 70 milhões na conta. Não vai acontecer isso. Tem que ter que ir um passo a passo de você jogar, ter paciência. E ir investindo tempo no jogo, né? E aí sim, você pode estar conseguindo ganhar dinheiro aqui dentro do game, tá bom? Então é isso. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou estar respondendo. Deixa o like no vídeo. Vocês fortalecem demais aqui o canal, tá? Deixa aí o like, por favor. E qualquer dúvida, não tenham vergonha. Fica com a vontade aí que eu vou estar respondendo o mais rápido possível nos comentários. Show de bola? Então é isso. Valeu. Tamo junto. Até a próxima. E foi! E aí, foi!